A capivara é um animal típico do Pantanal brasileiro, mas esta vive a mais de 9 mil quilômetros de distância. O zoológico de Zurique, na Suíça, criou uma área dedicada ao Pantanal. Além das capivaras, o local se tornou o lar de arares azuis e outros animais típicos desta região brasileira, e que foram obtidos graças a acordos de troca com outros zoológicos. Em Zurique, o visitante também encontra uma campanha contra o comércio e a caça ilegal de animais. A cada ano, 38 milhões de animais selvagens são capturados no Brasil, a maioria no Pantanal e na Amazônia. Os principais destinos para onde são levados são os Estados Unidos e a Europa. O Pantanal é uma área difícil de ser controlada, já que sua maior parte é composta por propriedades privadas. De acordo com estimativas, pelo menos 400 grupos criminosos espreitam esta região do Brasil.